Ensinar alunos sobre o plantio de hortas e ajudá-los na formação de hábitos alimentares saudáveis e na conscientização sobre a preservação do meio ambiente. É o projeto Educando com a Horta, já implantado em escolas públicas de 70 municípios brasileiros. E para conhecer de perto essa experiência brasileira que garante a alimentação mais saudável a estudantes, um grupo de estrangeiros está em Brasília. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Crianças que mexem na terra, plantam e regam. As mesmas mãozinhas também colhem o que produzem nos canteiros construídos com garrafas PET. A aula prática de como plantar aqui nessa Escola Pública de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, faz parte do projeto Educando com a Horta Escolar. Você gosta de plantar? Gosto. É colocar semente dentro da terra com adubo e tampar e molhar. As hortaliças fresquinhas têm destino certo. A merenda escolar da terra vão direto para a cantina do colégio. E o lado positivo de envolver as crianças no cultivo do alimento é que aprendem a fazer escolhas na hora de compor o prato. Só comia besteira. Não comia nem legumes, nada. Aí eu não comia nada. Agora aprendi a comer tudo. Batata, alface, cenoura, beterraba, giló, essas coisas, verduras. Todas as 32 escolas do ensino fundamental deste município goiano aderiram ao projeto Horta Escolar. Ao todo, cerca de 13 mil alunos. Os familiares deles, além de professores e merendeiras, aderiram ao projeto. Aqui na terra, eles aprendem mais sobre preservação do meio ambiente e alimentação saudável. É para a vida. O ensinamento que nós damos na escola aqui com o projeto Horta é voltado para aquilo que eles precisam, a necessidade do mundo lá fora. Não só de teoria, mas de prática também. E para conhecer de perto o projeto Educando com a Horta Escolar e a Estratégia de Educação Alimentar do Brasil, que tem sido modelo de desenvolvimento para vários países, representantes de 15 nações da África, Ásia, América Latina e Caribe estão no Brasil. Hoje, por meio de apresentação e desenhos, o grupo conheceu na prática como funciona a política pública aplicada em sala de aula. É uma cooperação internacional firmada por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Foi um compromisso que foi firmado junto com o senhor Graziano, da FAO. E essa cooperação remete o Brasil realmente em evidência. E hoje nós temos projetos sociais que estão abarcando, contemplando vários setores do país e nos deixando em evidência e fazendo com que nós tenhamos várias parcerias. O Brasil tem assumido um papel de liderança mundial em relação a cooperações técnicas de projetos sociais, de políticas públicas sociais. E esse curso faz parte de um compromisso que foi assumido pela ABC, pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Internacionais, com os países, especialmente países do Hemisfério Sul, países em desenvolvimento, para levar essa experiência que o Brasil tem com hortas escolares, atividades educativas através de hortas escolares, no contexto de programas de alimentação escolar sustentáveis.